O que aconteceu? Hã? Hã? Tá. Fala aí, galerinha! Beleza? Abacaxis ou não? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Oi! Bom, é, fala oi aí, Ian! Oi, Pokebolas Antivar! Então, hoje eu tô trazendo aqui uma série pra vocês que o nome é A série do Pocket Edition com Mojis. Essa aqui é uma série. Eu tenho Mojis, como vocês podem ver até tem o MPC Master que com ele eu posso até usar cheat mas eu não quero usar cheat, ok? Ninguém quer todos não querem usar cheat Bom, não esquenta eu não vou usar nenhum cheat no jogo eu só vou jogar com os mods aqui tem vários mods tem o mod até do Pokémon que eu baixei tem o mod das TNT que do nada parece uma TNT em mata por isso que eu morri vamos colocar aqui na câmera normal visão primeira pessoa e vamos jogar aqui é meu mundo mundo bonito mundo bonito esse mundo onde o mundo pode ser moldado por mundos e que você sempre tem que tomar cuidado porque pode ter uma TNT atrás de você eu vou aumentar totalmente o som do jogo o que que foi? que barulho foi esse? estou com medo das TNTs galerinha estou com medo das TNTs deixa eu ver estou com medo das TNTs elas podem me quebrar no meio vinho vinho pát quem roubo é isso mesmo vamos vir aqui que estranho faz um barulho diferente cadê meu Pokémon? cadê meu Mudkip? alguém roubou meu Mudkip quem foi o filho da mãe? o Mudkip é o do mal ele Mudkip é o meu Pokémon cadê ele? ele sumiu sumiu ele está ali eu estou vendo ele vamos atrás dele vamos atrás dele olha o Mudkip oi Mudkip todo bugado mas é o Mudkip Mudkip tá poxa eu bati no maldeão sem querer foi aqui que a TNT apareceu e estourou ele Mudkip ele voltou para a Pokébola tá agora eu estou preso aqui como é que eu vou sair daqui? simples fazendo parkour fazer parkour já sei vamos fazer os umas casas super da hora acho que seja olha aqui tem beterraba tem beterraba quem quer beterraba? eu quero só que por isso por que o Mudkip voltou ali de novo? eu peguei a textura do um King Kong só que não aparece nada olha dá para batalhar batalha vou batalhar com um Pokémon aqui volta para o jogo volta para o jogo beleza volta para o jogo vamos lutar estranho luta luta bag né tá cadê o Mudkip? que que é isso? olha a cara dele morre ah é outro Mudkip luta 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 eu matei meu Mudkip ganhou yeah esse mod é o mod mais maluco que eu já fiz eu estou com textura do Donkey Kong por isso que eu não vou reconhecer nenhum item bom vamos começar a jogar de verdade será que aqui tem um ferreiro? ou vou ter que pegar essas madeiras? não tem ferreiro deve ter né deve ter um ferreirinho aqui você já viu ai ai vai estourar tá poxa o jogo tá maluco cara você tirou um dano de você meu parceiro é meu eu tô com medo agora tô com medo vamos ver aqui tem madeira tem umas vaquita vaquita com leite e minha comida tá baixando tem a semente de beterraba maluca aqui vamos quebrar ah não cara de novo não joga esse negócio quieto eu não acredito eu morri de novo só tem Mudkip nesse jogo agora? eu tô vendo os pokémon aí que tem em volta só tem Mudkip e por que que toda hora eu fico com esse negocinho ai ó estourou minha árvore o que eu faço agora? começo a chorar sempre assim esse é o problema o que eu faço agora? ali tem outra árvore será que atentiva eu gosto muito da minha skin só que oi por que que nisso de sério sempre sempre os de mod sempre os carinha tem que morrer né é muito triste isso né pelo menos agora eu gravo minecraft sem ninguém sem o Ian ficar com o dedo na tela gravando né vamos pegar rápido aqui que vai dar cocô sem a gente demorar vamos lá vamos lá vamos lá aqui pega a madeira Mudkip Mudkip só 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 perninho só por que que a pokébola é um slime eu ainda não entendi que vai ser sei lá uma pokébola personalizada mas pelo menos eu to com mod né não tem eu sei que tem uns bosses aí que fica aparecendo e pode ter um ender dragon eu peguei uma seed que pode ter o ender dragon aqui debaixo de mim foi um amigo meu que me passou Davi se você ta assistindo esse vídeo é você que eu to falando Davi você passou esse seed de maneira e sem nenhuma tem que ter em volta beleza mas eu fiz a questão de estourar ela inteira mas como Davi fez isso isso aqui é um Joutel caraca aqui é um Joutel tem um Slowpoke aqui pega caraca tem uma B ali cara por que que os pokémon tão bugados nesse jogo eita nós captura o pokémon não pode do mundo eu bati no pokémon desculpa amigo dá pra te capturar com a pokébola 1 pokébola 1 ativar não não dá também por que porque meu Mudkip é maluco meu Mudkip fugiu de mim eu tenho um pokémon que não dá e cala a boca telefone o telefone ta tocando meu deus agora eu só não entendi porque minha vida é uma melancia para eu só entendi porque minha vida é uma melancia e minha comida é uma banana maluca banana? tem um monkey cara tem tanto pokémon bugado aqui que eu não vou conhecer moço dá pra trocar? não, não dá eu bato em você desculpa peraí aquilo ali atenta olha tem um baú ali vamos pegar um baú vamos pegar um baú um barril cadê, cadê não seja troll caraca um arco espada e flecha com pão e orso vou pegar tudo vou pegar tudo isso que é mod ô louco gostei tem mais baú aqui embaixo eles vão spawnando do nada legal machado de madeira picareta de madeira maçã e as tochas aqui glória e as tochas tá tem uma vara de pescar couro uma calça de couro uma enxada de madeira e batata quem não gosta de batata eu vou fritar batata mais tarde beleza estamos aqui de novo e tenho que tomar cuidado porque tá por só e no deserto spawnam muito bicho blá 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 beleza aqui tá o ferreiro acho que eu vou fazer minha casa aqui na casa do ferreiro tripinha vamos ver aqui ó ó tem uma olho eu sei eu vou usar essa calça de couro agora eu sei que vai tapar minha skin mas eu não tô nem aí beleza vamos craft aqui madeira 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 isso tá mais um chique beleza eu tenho aqui coisa pra fazer o que eu posso fazer hum peraí o que você pode fazer eu já achei um bocadão novo é cadê a porta ah porque eu tenho que colocar a craft team table no chão né cabeça dura já tá de noite cadê beleza por que é a craft team table a cabeça de um zumbi olha tem um hunter ali fora um hunter é pega não dá beleza já fiz a porta aqui cara tá começando a ficar escuro cadê vou precisar colocar tocha aqui glória tochas beleza que estranho mano é sério tô começando a ficar com medo porque nesse mod tem boss eu baixei o mod dos bosses agora tem boss eles podem quebrar tudo mano tá cheio de pokémon lá fora ai tô começando a ficar com medo olha o tanto de coisa que tá escrito aqui beleza galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado esse foi o primeiro episódio aqui da nossa série do minecraft eu vou trazer o próximo episódio deixa o like se inscreve se gostarão dessa nova série do minecraft e até o próximo vídeo tchau porque que eu tô batendo eu não entendi ainda tchau tchau